Bom, gente, vamos dar continuidade, então, aos trabalhos iniciados nesta tarde. E, para dar sequência, eu gostaria de convidar, convidando-nos neste momento para compor a mesa que traz a temática Cultura Digital, Conhecimentos e Novos Cenais de Ensino, a professora doutora Marcia Valéria da Paixão. A professora Marcia é docente, coordenadora do curso do Instituto Federal do Paraná, responsável pela mediação desta mesa. A professora Mestre Aline René Benigno dos Santos, professora e diretora do campus Jaguaria Iva do Instituto Federal do Paraná. O professor Mestre Marcos Paulo Rosa, docente e coordenador do NUTEAD do campus Goiare do Instituto Federal do Paraná. A professora Cristina Chagas, mestrando no Centro Universitário Uninter, e tutora do Instituto Federal do Paraná. Convidamos também a professora Mestre Igmara Selma Branco, coordenadora de equipe de Tecnologias Educacionais da Secretaria de Educação do Paraná. A dinâmica desta mesa, ela ocorrerá da seguinte forma. A professora Márcia Valéria da Paixão fará a mediação da mesa. Cada componente convidado terá 15 minutos para dialogar com a mesa e com o público através de suas reflexões. Após todos fazerem suas exposições, a mediadora fará a conexão entre as abordagens trazidas. E ao término, abriremos em torno de 10 a 15 minutos para as perguntas do público. Convidamos então a professora Márcia Valéria para dar início à discussão. Boa tarde a todos. Então, os nossos colegas vão ter alguns minutos, cada um, para tratar do tema que foi trazido aqui para a mesa agora. Aí a gente vai fazer um fechamento e uma discussão, para que todos possam participar. Então, gostaria de começar pedindo para a professora Aline iniciar os trabalhos da mesa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, professores. Boa tarde ao público presente. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite do Campus EAD e do professor Eduardo Fofonca por oportunizar esse momento para a gente refletir um pouco sobre a questão da cultura digital, mas principalmente da questão dos novos cenários do ensino. Então, esse convite me foi feito e hoje atuo no Campus Jaguariaí, é um campus muito pequenininho, nascemos ontem, eu costumo dizer, mas nós estamos vivendo um grande desafio no que diz respeito às tecnologias, ao uso das tecnologias e até à questão de inserir a tecnologia, a cultura digital na nossa realidade. Que hoje, há pouco tempo, é que a gente conseguiu instalar a internet lá no campus. Então, é uma coisa que a gente tem, assim, um acesso fácil e rápido. E hoje a gente implantou um desafio também, junto, em parceria com a Educação à Distância, sempre com o apoio do professor Fernando Amorim, a equipe da Educação à Distância, o professor Eduardo, de que a gente colocaria os cursos, começaríamos, então, a dar um caldo mais grosso para o Campus Jaguariaíva por meio da EAD. E tivemos esse apoio, né, que foi muito importante. Só que, ao fazer isso, a gente implantou lá, colocou dois cursos, 80 vagas. Tivemos 620 candidatos inscritos. E aí, liguei para o professor Amorim e falei, vou matricular todo mundo. Ele riu, se assustou e falou, meu Deus, vamos lá. Mas o grande desafio de matricular os 620 não era a estrutura, não era nada disso, mas como que a gente inseriria esses estudantes, que são pessoas, trabalhadores, pessoas da comunidade, e inseriria eles nessa vida tecnológica, que é o ensino, a Educação à Distância. Esse seria o maior desafio que o nosso campus teria no que diz hoje, porque essa cultura, ela não é presente na cidade onde hoje eu estou. Não sou de lá, né, o meu campus de origem é o campus Paranaguá, mas é tudo muito novo, né. E aí nós tivemos que pensar uma série de estratégias para poder fazer esse trabalho. E aí veio várias contribuições, no sentido de que a gente tinha que pensar como que o nosso professor de tecnologia, de informática, enfim, como que a gente ajudaria essas pessoas a se inserir no mundo digital, tecnológico. Porque tem pessoas lá que usam aqueles celulares bem antigos ainda, né, que só liga e desliga. Aí tem aquele joguinho da minhoca também, que é bem bacana, né, que todo mundo gosta de emendar a minhoquinha lá. E aí a gente criou, então, uma proposta, por meio dos cursos de formação inicial e continuada, de uma... Eu não gosto de usar muito essa expressão, apesar de ter estudado bastante isso no mestrado, que é o letramento digital. E aí fizemos poucos, alguns cursos, e vamos fazer um acompanhamento junto à EAD, em outro dia da semana. Então, o aluno nosso lá, ele vai dois dias da semana, né, ele não vai um só. E aí, para poder ele fazer, então, esse acesso, ter esse contato com o mundo digital, com a tecnologia, com a plataforma. Porque cultura, a gente tem que dimensionar. Eu sempre brinco que a gente não muda a cultura das pessoas, a gente transforma a cultura. E a cultura, você tem que ir criando aos poucos, dentro da concepção das pessoas. E a tecnologia é a única forma, hoje, para essas pessoas, de ter acesso à educação. Fazer uso da questão da cultura digital, enfim, da tecnologia, a gente, então, conseguiu casar essa nossa perspectiva de criar novos sistemas de ensino, porque a gente tem projetos diferenciados no nosso campus lá. Mas a gente tem desafios também. E inserir 619 pessoas no mundo digital, não é a coisa mais simples do mundo. A gente que tem um pouquinho de trajetória aí da educação à distância, trabalhou com tutoria, fez mestrado, estudou na educação à distância, fiz curso à distância de letras, espanhol. Então, você sabe que ela é difícil para quem já tem o conhecimento. Então, se não houver por parte das instituições que atuam hoje, e incentivam e motivam o uso da tecnologia, enfim, ela vai ficar muito difícil de você inserir, mas não inserir apenas, manter esses alunos lá. E hoje nós sabemos que a educação à distância, ela vai trazer, ela faz uma ponte gigantesca de inclusão no processo democrático de aprendizagem. A EAD hoje proporciona, a educação à distância, por meio da tecnologia, faz uma ponte entre aquela pessoa que não tem acesso à profissionalização, à formação superior, enfim, e aproxima essas pessoas. Então, hoje, acho que o grande ponto importante para mim, acho que dentro dessa discussão, é saber que a gente tem uma força tão grande no que diz respeito à educação à distância, mas principalmente porque ela insere as pessoas no mundo da educação. Ela proporciona, dá oportunidade para as pessoas se inserirem, de forma a se desenvolverem e conseguirem, então, alavancar as suas vidas profissionais. Então, esse é o desafio que, na verdade, a gente vem enfrentando e aceitou. Aceitou e disse, vamos fazer e tal. Não é fácil, porque a parte digital, a tecnologia, a cultura, tudo isso, a gente hoje tem, eu tenho nove, dez professores no meu campus, né? Dois ou três deles têm habilidades para lidar com a tecnologia, estão inseridos no mundo da cultura digital, aproximados, mas os outros não. Então, além dos que não têm, a gente também vai ter que fazer o acompanhamento, fazer os treinamentos em parceria com a EAD, para que, nessa nova proposta de ensino, nesse desafio de pegar aquelas pessoas que vêm do meio rural, do sertão, que é uma região que a gente tem lá em Jaguariaíva, que eles chamam de sertão porque é uma floresta, de pinos e eucalipto, e as pessoas moram distantes do centro da cidade, fazer a educação chegar a essas pessoas não vai ser o processo mais fácil. Na verdade, é o grande desafio. A estrutura a gente tem, o apoio da educação à distância, e, principalmente, a vontade de saber que a cultura digital, ela pode alcançar qualquer nível social que a gente esteja. Obrigada. Ouvindo isso, é até engraçado, né? Porque aqui em Curitiba, quando a gente comenta com alunos que dentro do estado do Paraná, a gente tem um percentual altíssimo, né? De pessoas que não têm acesso à internet, etc., que não sabem o que é um smartphone, eles não acreditam. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, dois desafios. Nas grandes cidades, quem tem acesso à tecnologia, fazer essa tecnologia ir para a sala de aula, e onde não tem acesso, levar essa tecnologia de alguma maneira. Professora, obrigada. Boa tarde, estão me ouvindo? Então, tá bom. Inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite. Espero, de alguma maneira, poder contribuir. Sei que aprendi muito hoje, né? É um momento importante. Não sei se há algo mais a ser dito, depois de tantas professoras, né? Das falas delas, de suas experiências, de seus relatos, de suas práticas. Mas, enfim, quando o professor Eduardo me convidou, ele, então, mencionou, né? Que nós trouxéssemos aí três inquietações, né? Três dúvidas, três questionamentos, três situações aí que venham a nos mexer com relação a isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar, no título do evento, né? Cultura digital, conhecimento e novos cenários de ensino. Então, eu fui buscar em diversos autores, o que que vem a ser, então, para esses autores? A cultura digital, o que vem a ser o conhecimento? E quais são, então, esses novos cenários de ensino? E eu acabei observando que, dentro de cultura digital, pelo menos aqui, para a nossa realidade, né? Nós estamos, eu atuo em Curitiba, a cultura digital, ela se faz muito presente, né? Ela está a todo momento. Então, se nós olharmos daqui para vocês, vocês estão inseridos aí numa cultura digital, né? Uma está tirando foto, a outra está compartilhando, a outra está usando o tablet para fazer as suas anotações, né? Então, nós estamos realmente mergulhados nessa cultura digital. O Gilberto Gil, na aula magna que ele deu na USP, quando ele falou de cultura digital, uma coisa que me marcou muito, que ele citou que a cultura digital, ela veio trazer essa tecnologia, e essa tecnologia, ela veio mudar o comportamento. E seria a inocência da nossa parte dizer que não, a tecnologia não mudou o nosso comportamento, ela mudou sim, de uma maneira ou de outra. Alguns, graças a Deus, para o bem, outros, nem tanto, né? Mas ela realmente mudou. Quando eu fui pesquisar lá a palavra conhecimento, eu me deparei, então, com a árvore do conhecimento, né? Um conceito novo aí, que veio um pouco da biologia, né? Mas que foi se implantando. E nós temos uma outra árvore do conhecimento também, que vem lá de Simens e de Levi. Então, são autores de áreas diferentes, mas que estão indo, convergindo, né? Para o mesmo caminho. E eu me deparei com a inteligência coletiva. Então, o conhecimento hoje, ele é essa inteligência coletiva, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui num momento de inteligência coletiva. Eu estou aprendendo com vocês, vocês estão, espero que, aprendendo comigo. Então, essas trocas são muito importantes. E com relação aos novos cenários de ensino, eu encontrei, então, a frase que me marcou bastante do César Cole, que é uma pessoa que eu admiro bastante na minha área, gosto muito, gosto do conceito que ele tem de ecossistema. Então, a escola como um ecossistema, não é só uma escola, ela é um ecossistema hoje. E um ecossistema diferente, não é só aquele que a gente conhece lá das aulas de ciência, de biologia. Então, ele disse que os cenários educacionais, eu vou ler, assim como qualquer outro cenário, são constituídos por um conjunto de variáveis que os definem. Certos atores particulares, com papéis e formas de interação estabelecidos, conteúdos concretos e determinadas modalidades de organização, de tempo, do espaço e recursos específicos. Então, qualquer cenário, até então, era assim. A escola, até então, era assim. Porém, para Cole, com a entrada das tecnologias, das tecnologias digitais, isso foi se modificando. Essas variáveis foram se modificando. E levaram, então, os processos educacionais para além das paredes da escola. Então, nós não aprendemos mais só na escola. Nós aprendemos continuamente. Nós aprendemos no dia a dia, nós aprendemos à distância. E como essa educação e à distância é importante para essa democratização. Fazendo um gancho com o que a professora falou, eu também sou paranguara, professora. Então, estamos juntos. Fazendo uma comparação com o que a professora falou, veja, na nossa realidade aqui em Curitiba, os nossos alunos, eles estão absolutamente imersos nessa cultura digital. E como a professora falou também, o desafio é como utilizar essa tecnologia com eles. Então, dentro disso, vieram, então, aí as minhas angústias, as minhas... que eu coloquei em três reflexões. Se vocês acharem que é muito, a culpa é do Eduardo. Foi ele que disse que eu podia trazer três. Então, nesses novos cenários que se apresentam, nessa cultura digital, nessa nova concepção de conhecimento, como é que os professores e os alunos, tanto da educação presencial quanto da distância, poderão refletir sobre o impacto das tecnologias no cotidiano? Nós sabemos usar as tecnologias? Sabemos. Se não sabemos, aprendemos. mas refletimos sobre isso? Refletimos sobre o impacto dela no nosso dia a dia? Então, isso é, para mim, é uma coisa que me inquieta bastante. E as questões éticas que envolvem a utilização dessas tecnologias? Existe um manual de ética para a utilização do WhatsApp? E está todo mundo aí no WhatsApp. Então, eu vejo essa como uma questão importante. A segunda, como transformar, então, os dados e as informações obtidas em todas as mídias, nas impressas, nas digitais, a qualquer momento, em qualquer lugar? Temos aí conceitos de ubiquidade, conceito de mobilidade. Então, a informação, ela está à disposição. Mas como transformar, então, nesse conhecimento produzido coletivamente, coletivamente, nessa inteligência coletiva de que Pierre Lévy se refere. E a última, ter acesso à cultura e à educação de qualidade, porque não basta somente ter acesso à cultura e à educação, é preciso que ela tenha qualidade, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Então, estamos num momento aí de ataques terroristas. Também estamos num momento em que Minas Gerais e o Espírito Santo estão sofrendo muito, os mineiros. Eu até compartilhei agora há pouco uma foto com a colega ali, de um pescador, olhando para aquele lugar, de onde provinha o alimento dele, saindo lágrima dos olhos. Aquilo me mexeu muito, eu sou pernanguara. Eu cresci na beira do rio. Então, aquilo me dói muito. Então, são questões éticas que a gente precisa enfrentar. Como lidar com essa quantidade de informação que está vindo aí? Tem gente que não sabe mais se está do lado da França, se está do lado dos muçulmanos. E somos bombardeados diariamente com tudo isso. Então, essas são as minhas inquietações. Eu não sei se a gente vai conseguir aqui encontrar uma resposta, mas eu acho que o mundo é movido pelas perguntas e não necessariamente pelas respostas. Então, eu espero que a gente pare para pensar nisso, pare para refletir e que leve também aos nossos alunos, aos nossos professores, a importância dessas reflexões. Obrigada. Então, vamos lá. Eu sou um peixe fora do aquário aqui. Eu quero agradecer também o convite, ao Eduardo, ao pessoal do IEF pelo convite. Eu sou a professora Igmar, eu sou da Secretaria de Educação. Então, até quando eu estava ouvindo as falas, eu fiquei pensando assim, nós temos realidades bem distintas, apesar de que a nossa fala, o nosso discurso e as nossas inquietações, elas são as mesmas. Nós, da Secretaria de Educação, trabalhamos com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, e a nossa coordenação, que é a coordenação de tecnologias educacionais, leva para as escolas a reflexão do uso das tecnologias, que é a qual eu faço parte hoje. E até quando o Eduardo me passou o nome da oficina, uma das razões de eu ter acertado é que a gente tem discutido muito com a equipe a respeito da cultura digital. Então, eu achei bem interessante, porque, assim como a colega, eu parti do nome para fazer a reflexão sobre o que eu iria conversar com vocês, que, na verdade, é o que a gente tem feito, conversado muito na equipe, lá na secretaria. Só para situar um pouquinho, a secretaria, para aqueles que não conhecem, tem 32 núcleos de educação, núcleos regionais, e esses núcleos de regionais têm pessoas que trabalham as diferentes frentes junto com os professores lá. Então, funciona como um guarda-chuva. A gente faz a formação dessas equipes, e essas equipes fazem a formação dos nossos professores. Nós temos vários recursos, trabalhamos muito com a educação à distância, trabalhamos muito com uma outra tecnologia que a gente tem usado, que é o Hangout, é uma coisa bem simples, que é do Google, mas a gente faz a transmissão via YouTube, assim como vocês estão fazendo a transmissão do evento agora. Então, tanto na... a gente chama escola interativa, fazendo conversas de fundamentação para essas equipes, assim como reuniões online por meio de uma outra sala de web conferência que a gente tem. Então, a educação à distância é bem presente na secretaria, e a gente, assim, já conseguiu, até certo ponto, vou usar o termo, assim, não me interpretem mal, mas moralizar um pouco a educação à distância num sentido de educação. Porque, sem, assim, com aquele viés de que é mais fácil, que é que eu não preciso estudar, que eu não preciso participar, mas numa perspectiva de que o tutor, ele é um professor, ele tem que ter conhecimento do conteúdo, ele tem que ser presente, e as pessoas que participam, eles têm que efetivamente estar lá e movimentar os cursos. Mas, falando um pouquinho sobre a questão da cultura digital, há uns tempos atrás, em 2014, quando nós assumimos essa coordenação e começamos a fazer uma reflexão a respeito dessa questão do digital, eu até vou tomar a liberdade para fazer uma leitura rapidinha aqui para vocês. o Thompson, por exemplo, ele diz que cultura digital, ele diz assim, os elementos essenciais para entendermos aquilo que denomina como cultura digital, são comunicação, interação, mediação, superação, e tudo isso é mediado pelos artefatos tecnológicos. Então, ele traz a cultura digital a partir dessas questões da mediação, da comunicação, da interação e das possibilidades que os artefatos digitais tecnológicos nos trouxeram. Na mesma perspectiva, também a Santaella, ela fala a respeito da remixabilidade, ela fala dos ambientes simulados, ela traz muito a questão de que tudo está líquido, da questão do navegar, do que as coisas estão disponíveis hoje nesse grande oceano de informações. E que fala também das tecnologias nômades, e enfim. Então, nós, quando começamos a fazer esse estudo dentro da Secretaria, lá em 2014, a gente pensou nessa perspectiva e trouxe também, e isso que eu estou falando para vocês foram as discussões que nós levamos para os nossos professores, a gente trouxe também que melhor que traduzir ou definir o que é cultura digital é pensar que a cultura digital é a cultura desse nosso tempo. E essa fala, quem faz para nós é o Sérgio Amadeu, ele é um cara bem tecnológico, ele é bem efetivo no Twitter para aqueles que utilizam, ele faz umas reflexões bem interessantes, e ele diz assim que o legal da cultura digital é que ela é inclusiva, porque ela acolhe todos. Desde aquele que tem dificuldade tecnológica nas questões mais simples lá da informática básica, até os hackers, os nerds, os gamers, os producers, que é o que está muito na moda, e entre tantos outros. Então, nessa perspectiva, nós trabalhamos dois cursos na secretaria, o primeiro curso, a gente chamou Aprendizagem com Mobilidade, nós, em 2014 mesmo, a gente fez a oferta desse curso, e nesse curso nós discutimos o conceito de mobilidade com nossos professores, mas num sentido, até porque eles receberam os tablets educacionais, e a gente teve a distribuição de todos os tablets para os professores, e a gente trabalhou numa perspectiva de apropriação do tablet como uma necessidade pessoal, de que o tablet era para o professor, não era para ele trabalhar em sala de aula, até porque um professor com um tablet ficava difícil fazer qualquer condução pedagógica, mas que ele usasse para si, para acessar a rede social, sim, por que não? Para ele acessar o seu e-mail, para ele fazer pesquisa, para ele fazer leitura, mas que ele se apropriasse daquele equipamento numa perspectiva de usuário mesmo, porque nós entendemos para ele trabalhar com o tablet, com os alunos, ele precisava dessa apropriação. E a gente pedia para que ele fizesse um conceito do que é a mobilidade, da aprendizagem com mobilidade, então, ele partiu de um conceito, ele fez toda uma navegação pelo ambiente, foi um curso à distância, onde ele tinha que, primeiro, produzir uma fotografia, fazer uma discussão em cima de uma fotografia, depois ele produzir um vídeo, fazer uma discussão em cima do vídeo, e a gente foi atribuindo nomes para essas funções, primeiro ele era um repórter, depois ele era um escritor, então, ele tinha que produzir um micro-conto com 140 caracteres, postar no Twitter, a gente discutiu hashtag, discutiu, assim, uma série de questões com esses professores, para que eles entendessem esse conceito de mobilidade. E, acima de tudo, que ele entendesse que a mobilidade não se limita ao tablet que ele recebeu, mas que se limita, mas que se estende ao celular que ele tem, ao computador, ao livro, e aos outros recursos que fazem a possibilidade das tecnologias móveis em sala de aula. Foi um curso bem interessante, assim, eu até tenho um relato aqui de um dos professores, ele disse assim, não podemos mais adiar, pois os dispositivos móveis estão aí, são uma realidade no nosso cotidiano, estamos vivendo um momento de profundas mudanças na sociedade, a partir do uso das tecnologias digitais e no que tange o uso dos dispositivos móveis, estão se desenvolvendo novos modelos educacionais, etc. Então, ele traz uma reflexão interessante. E foi curioso, porque bem na época que a gente estava trabalhando esse curso, lá saiu aquela NEI estadual que falava da proibição do uso dos dispositivos móveis, mas, para a nossa sorte, teve lá uma ressalva de que, desde que com possibilidade pedagógica, e a gente estendeu então que realmente a lei tem funcionalidade, uma vez que fala de equipamentos eletrônicos, e se não tiver intencionalidade pedagógica, eu não posso usar nenhum tipo, nem o microfone, que é um equipamento eletrônico. E que lá dizia também que é em todo o ambiente escolar, então não se trata só do aluno, mas também o professor e diretor, e enfim, todos os espaços escolares. E um outro projeto, nós trabalhamos esse curso ano passado e meados desse ano, um outro projeto que nós estamos dando continuidade nessa perspectiva da cultura digital, da inserção das pessoas, dos nossos professores e agora dos nossos alunos, uma reflexão nesse sentido, é o projeto Conectados, que nós lançamos esse ano, a gente fez a distribuição de um kit de equipamentos que nós chamamos que é o kit conectado, são 60 tablets para 70 escolas do estado, foram distribuídos cartões de memória, foram distribuídos dois roteadores e um HD externo para cada uma dessas 70 escolas e nós começamos um primeiro momento de grupo de estudos com elas, fazendo uma, assim, mais uma sensibilização e uma discussão e pedindo para que eles elaborem um projeto de uso desses tablets com os alunos ano que vem, em 2016. nesse primeiro momento de discussão, nós levamos, fizemos um currículo com vários videozinhos trazendo os youtubers, inclusive esses daqui de Curitiba, de Maringá, esse menino que esses dias esteve no shopping Curitiba e que tinha 3 mil pessoas que queria pegar a assinatura dele no livro e é um guri de 19 anos que era aluno de escola pública e que ganha milhões por ano porque ele tem um canal no YouTube que ele discute games, sobre games. Então, a gente trouxe essas reflexões para os professores para que eles observem quem são essas pessoas, que recursos elas utilizam e por que elas têm tanta popularidade enquanto a escola caminha ainda a passos lentos nesse sentido. E aí, para 2016, nós temos alguns desafios para essas escolas que nós pensamos assim, o desafio é a escola criar um canal do YouTube com as produções dos professores. O desafio é a escola criar um canal do YouTube com as produções dos alunos. Uma rádio comunitária com as produções dos alunos. E, enfim, a gente tem alguns desafios para as escolas e, paralelamente a isso, a gente está trabalhando a formação dos professores para que eles utilizem esse tablet que a gente está entregando e os outros recursos que as escolas têm, mas numa perspectiva de que eu estou com mais um recurso. O meu foco sempre vai ser o conteúdo e é sempre o meu planejamento e parte do conteúdo. E, a partir disso, é que eu vou verificar os recursos que eu vou agregar. Então, se aquele tablet vai me auxiliar enquanto professora de matemática trabalhar ângulos com meus alunos e eu posso propor que os alunos façam fotos das diferentes perspectivas de ângulos que eles encontrem na escola e tragam para a gente fazer uma reflexão, isso é possível, por que não? Eu não sei se a gente vai conseguir conversar aqui depois, ou até mesmo se haverá tempo na mesa, mas a gente se coloca já à disposição para quem quiser conhecer tanto o curso de mobilidade quanto o projeto Conectados, porque a gente tem página no nosso portal e é bem interessante depois socializar com vocês. Obrigada. Obrigada, professora. Eu queria só deixar uma frase para você. Na minha área, a gente tem um grande guru, vamos dizer assim, que ele diz assim, nós não temos respostas, mas perguntas tem demais. E eu acho que é isso que a gente está começando a fazer, perguntas. A professora mesmo falou de ferramentas de mediação, na primeira palestra ela falava sobre teoria do professor, eu sou da epistemologia da prática. Então, para mim, aluno só aprende pela prática, em experiência, em comunidade de prática, isso é inclusão. E daí, com as ferramentas de mediação corretas, você inclui, desde o aluno que não sabe implantar, baixar um WhatsApp no telefone, porque eles trabalham, fazem toda essa construção coletiva, que é aquilo que você perguntou, o que a gente faz com esse conhecimento daí. Aí eu me lembrei que essa semana teve um curso de pós, a gente tinha que escolher uma ferramenta para discutir, eu fiz a discussão das wicks, viu, professor? Eu sou muito a favor da construção coletiva de conhecimento e que ele fique disponível para os próximos. Professor Marcos, vamos continuar, então? Ok. Bom, também me sinto lisonjeado participar dessa mesa, obrigado à diretoria do EAD, em nome do professor Eduardo, que fez o convite, e a toda a equipe do EAD que compõe essa diretoria que tem um desafio muito grande, principalmente no âmbito do Instituto Federal do Paraná. Eu sou do campus avançado Goiwere, uma cidade de apenas 29 mil habitantes, entre o noroeste e oeste do estado, ela está ligada ao campus Humoarama. É uma cidade pequena, economicamente frágil, porque ela já foi grande produtora de algodão na década de 80. Hoje, ela não tem uma economia que se desponte. E nós percebemos que isso atrapalha bastante o desenvolvimento da região. Todas as cidades que acompanham a nossa região são cidades de pequeno porte. Então, nosso trabalho lá, em levar o campus àquela região, ela se transforma como um trabalho de pujança. Nós vamos puxar a economia daquela região através da educação. E quando nós recebemos a missão também de levarmos o NUTEAD, esse núcleo de tecnologia em educação à distância, e desenvolvermos a educação à distância propriamente dita nessas cidades, foi um desafio que nós não saberíamos exatamente qual seria o resultado desse desafio. Porque nós temos em andamento turmas do IAD que migrou para o campus que era da Universidade Aberta do Brasil. E o que nós percebemos é que realmente a acessibilidade das pessoas à educação de uma forma democrática corretamente, mas as tecnologias ainda não são uma forma democrática de acesso. nem todas as pessoas têm direito a ter um smartphone, nem todas as pessoas têm internet em casa, onde elas possam acessar conteúdos que estão disponíveis no ambiente virtual, conteúdos que estão disponíveis em vários repositórios com tecnologias abertas, ou seja, conteúdo aberto, sem direitos autorais, mas que possam utilizar para o seu desenvolvimento. Então nós sabemos que esse também é um grande desafio, não apenas democratizar o acesso à educação, mas também possibilitar às pessoas ter acesso às tecnologias. E esse é o maior desafio, talvez, hoje do Instituto Federal do Paraná, que é possibilitar os alunos a terem acesso a essas tecnologias. Tendo em vista que a educação à distância, nós não falamos mais em distância porque ela está presente, ela está presente porque o NUTEAD, hoje, que é esse núcleo, está presente próximo ao aluno. Nós podemos encontrar o aluno no corredor, nós podemos dialogar com ele, o coordenador do curso vai estar próximo a ele. Então nós temos uma estrutura de pessoas próximo a esse aluno. Então ela não se faz mais à distância, apenas pela transmissão satélite ou via web, mas sim se faz presente pelas pessoas que dão suporte pedagógico, suporte tecnológico a essas novas modalidades. E essa é uma das grandes premissas da descentralização do EAD, ou seja, estar mais próximo do aluno e das realidades. A minha realidade em Goerê talvez seja essa. Por exemplo, o aluno vai fazer a inscrição e ele não sabe o que é ter uma conta no Gmail, porque ele precisava ter uma conta no Gmail para poder conseguir concluir a sua inscrição, ele não sabia isso. Ele teve que ir lá no campus e nós tivemos que abrir uma conta de e-mail para ele, porque ele não sabia que teria que ter uma conta de e-mail. Tem senhoras, pessoas que nós tivemos que ajudar a pegar no mouse com a mão, sobre a mão, um trabalho que nós nunca imaginaríamos que estaríamos fazendo, mas lá no laboratório de informática fazendo esse trabalho pedagógico, de pegar na mão da pessoa, ajudar a conduzir o mouse para que ela pudesse ver que existe um cursor na tela e que obedece aos comandos dela. Então, esse aluno, ele não é um empecilho para o EAD acontecer, esse aluno é o nosso desafio, porque o Instituto Federal, ele veio, ele nasceu pela lei 11.892 para dar acesso a quem não tinha acesso, ou seja, não é elitizar a educação, nós queremos democratizar a educação. Educação à distância é uma forma democrática de existir. Chegar aonde a educação presencial talvez nunca chegaria. Uma grande universidade jamais se instalaria em Goiurego, por exemplo, de 27 mil habitantes. Por quê? Porque economicamente não vai atrair o financiamento, não vai atrair professores, não vai atrair pesquisa, exatamente. Então, nós estamos lá exatamente para cumprir a missão fundamental. E aí, algumas questões que foram elaboradas a respeito desses dispositivos que nós utilizamos, a nova tendência de aprendizagem, o conectivismo, como nós podemos trabalhar o conectivismo. Indagados os professores que atuam na educação presencial, eles não saberiam dizer o que significa o conectivismo, essa tendência de aprendizagem que, desde 2004, já tem muitos apontamentos, muitas pesquisas publicadas em grandes periódicos, de grande peso, falando sobre essa tendência. ou seja, essa convergência de informação digital que você pode acessar de qualquer lugar a qualquer momento e poder consultar esse conteúdo, sendo ele vídeo, texto, áudio, imagem, através de um aplicativo de celular, de um tablet, ou muitas vezes no laboratório de informática da instituição. então, esse conectivismo, essa forma de você estar presente, mesmo na distância, a distância que se torna presente através das tecnologias, talvez, hoje, é o grande aliado da educação à distância no Instituto Federal do Paraná. Porque, os nossos professores, os nossos tutores, os coordenadores de curso, hoje, passam por um criterioso treinamento de uma especialização elaborada pela estrutura da nossa EAD. Então, a nossa estrutura da educação à distância, ela não está apenas formando discentes, somente pensando em alunos, mas também qualificando o nosso corpo docente, o nosso pessoal que está trabalhando com a educação à distância. Então, essa é a função da EAD hoje, qualificar os professores, qualificar os servidores, qualificar todas as pessoas que estão atuando nessa rede de conhecimento, porque esse conhecimento hoje não é mais de forma passiva, ela é assíncrona, nós construímos o conhecimento em alunos, professores, colaboradores, e esse conhecimento, ele se transforma numa grande massa, numa grande bolha de conhecimento, e disponível, e pode ser acessada de qualquer lugar. Então, as tecnologias, a acessibilidade, e a forma de conhecimento com que, hoje, nós estamos empregando dentro da EAD, do Instituto Federal do Paraná, é um caminho promissor, é um caminho promissor para uma educação de qualidade, sim, e voltarmos a sermos referência nacional em educação à distância, sim, porque nós estamos retomando uma educação de qualidade e com todos os aparatos tecnológicos e pedagógicos necessários para que isso aconteça. Então, passo a passo, hoje, nós estamos chegando onde devemos chegar. e com a descentralização da EAD, nós vamos estar mais próximos e, com certeza, atuando de forma mais presencial mesmo à distância com as nossas telesalas e os NUTEADs, esses núcleos de tecnologia em educação à distância compostos em todos os campos do Instituto Federal do Paraná. Obrigada, professor. Bom, acho que, diante do que a gente conversou aqui, eu queria iniciar ressaltando dois pontos. Um é a inclusão do aluno e o outro é a inclusão do professor. Tem uns problemas, claro, ou alunos incluídos demais e aí um professor que não está pronto para lidar com esse aluno, ou alunos incluídos de menos e o professor tendo que se preparar para ajudar esse aluno a entrar nessa realidade. eu trouxe também alguns questionamentos que fazem mais parte do meu dia a dia também. Eu sou professora presencial e sou professora no EAD. E até o início desse ano, eu era professora 40 horas, eu não tinha dedicação exclusiva, então eu trabalhava em outras instituições também. e eu me cansei assim, mas fazia de coração, mas me cansei de ajudar colegas meus a instalarem o WhatsApp no telefone, não sabiam o que era nuvem, professores que mal sabiam usar um PowerPoint que nem é, não estamos nem falando de internet, mas de um... Então eu acho que a gente tem um problema também dentro de sala de aula. eu trabalho a disciplina de teoria geral da administração, é uma disciplina bem teórica, nós somos dois professores e a gente faz todo o trabalho e nós não damos aula. Os alunos têm que abrir um site e montar a empresa, todos os conceitos têm que estar dentro desse site, eles têm que desenvolver apps, aplicativos, eles têm que fazer documentação da empresa, eles têm que montar estrutura, tudo no site. e fazendo planos de... Enfim, é um semestre que eu nunca consegui dar numa faculdade em um ano, a gente consegue dar porque lá eu posso, onde eu trabalhava eu não podia. Eu tinha que vencer conteúdo, eu tinha que aplicar a prova individual, porque a avaliação era individual, então é diferente. Ao mesmo tempo, a gente tem uns colegas que criticam essa prática, eles falam bem assim, você ferra comigo, os alunos também querem que eu faça assim, você tem que dar aula, o que eu vou fazer? Os alunos também querem ir para laboratório, querem montar as coisas, querem ir para a rua, querem pesquisar, querem... Eu acho que esse ano eu devo ter ficado em sala de aula três ou quatro vezes, porque os alunos tinham que trabalhar. e aí os colegas ficam bravos com a gente. Então, por conta disso, eu trouxe algumas indagações aí. Seja físico ou virtual, esse ambiente de aprendizagem que a gente tanto quer, para estimular a luta para esses conteúdos, a questão dos currículos, como é que a gente faz isso diante de contextos tão diferentes? Nós temos aqui, coincidentemente, do lado de cá, dois contextos onde nossos alunos estão longe da inclusão digital e do lado de cá, um contexto onde eles estão com excesso de inclusão digital. E os nossos professores, adorei o curso, professora, acho que nós vamos ter que dar esse curso para os nossos professores também. Esses novos arranjos sociais de sala, das poucas vezes que nós entramos em sala de aula, os alunos já sabem, as carteiras somem, então, eles já saem arrastando as carteiras, elas vão todas para o canto, porque a gente senta no chão. O professor das outras aulas fica muito bravo depois, mas eu sempre peço para eles arrumarem. Então, a gente tem um conteúdo social focado na cultura das mídias. E aí, eu tenho colegas que postam no nosso grupo de WhatsApp, assim, olhem o que eu fiz hoje. Aí, ele tira uma foto, o aluno entra na sala e tem que deixar o celular na mesa. Ele tira uma foto e manda para o grupo, olha que chique, meus alunos não usam o celular na minha sala de aula. aí a gente vem para um debate desse, eu falo, cadê esse professor que não está aqui? E eu já falei isso para essa pessoa, inclusive. Você está se gabando porque tirou o celular dos alunos. Eu faço eles usarem o celular, você tem que fazer o aluno, é a realidade dele. Então, que é uma outra coisa que eu coloquei, acho que é a próxima ali, os professores lutam contra os artefatos da cultura digital dos nossos alunos. E aí, a gente fica discutindo, ei, porque o aluno que vem é um aluno ruim, é um aluno desinteressado, é um aluno desmotivado, a nossa educação é uma porcaria. Tá, mas o que você está fazendo para que ele queira ficar em sala de aula, para que ele é diferente? Pessoal, nós estamos recebendo um aluno diferente. A pergunta é, nós somos diferentes? Ou a gente está repetindo padrões que já são ultrapassados? Essa é a minha opinião, ninguém gosta muito de ouvir, mas a gente, na verdade, está lutando contra a realidade dos jovens. É isso. Então, eu acho que a gente tem que discutir mesmo, eu acho que está na hora da gente parar de jogar a culpa no adolescente e fazer, no mínimo, uma meia-culpa. nesse curso que eu falei, só para complementar a colega, a gente tem uma discussão também que a gente tem levado para os professores, é que o professor tem que ser um professor do seu tempo. Quais são os recursos que ele tem disponível hoje? Não é que ele precisa obrigatoriamente usar o celular, mas se esse recurso auxiliar para que ele possibilite que a sua aula seja mais significativa? Sim. Ou tablet, ou uma lousa, ou qualquer outro recurso que ele traga. Então, a apropriação por parte dos professores é nessa perspectiva do quais são os recursos que eu tenho hoje e que ele precisa ser um professor do seu tempo. Nesse sentido. Ah, professor, você quer que a gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Você quer, ah, professora, desculpe. Não, só para comentar que todo mundo fala em democratização da educação, é uma frase que está na boca de muitos colegas, mas as pessoas acham que democratizar a educação é apenas colocar 100% de vagas e dizer assim, venha estudar com a gente. A democratização da educação, ela começa principalmente pelo ato do docente de democratizar, de partilhar, de construir o seu plano de ensino que não é seu, que não lhe pertence, que pertence ao aluno junto com ele. A sua, então, democratizar a educação não é dar educação para todo mundo, de maneira nenhuma. Democratizar a educação é permitir que as pessoas tenham autonomia, protagonismo e sejam emancipadas para defender aquilo que gostariam de aprender e aquilo que lhes convém, lhes é interessante. Então, retirar os artefatos muitas vezes é forma de escravizar para que o aluno não cresça, não flutue, não entre na nuvem, não fique navegando, divagando, enfim, né? Então, acho que a nossa reflexão tem que se voltar muito para o que é esse ato de democratizar. Quando a gente fala de democratizar é da escola, o que a gente quer da escola? O que a escola precisa fazer para ser diferente? Inserir os artefatos, inserir a tecnologia, fazer aulas 100% práticas, mas acima de qualquer coisa, democratizar, ouvir o que o nosso aluno tem para nos dizer. Democracia é isso, né? Acho que tem que ser uma mão de via dupla. Bom, professores, todos presentes, Eduardo, você ia falar alguma coisa? Vou quebrar o protocolo já que estamos no final, né? Adoro que se quebre. Professores, eu queria agradecer imensamente vocês, são olhares bem distintos de realidades que ao mesmo tempo se complementam, né? E eu estava aqui conversando com a Carmen no finalzinho, porque nós começamos com o número de pessoas, depois aumentamos o número e tivemos fluxo o tempo todo no evento e ano que vem vamos querer deixar mais tempo para a mesa, porque vimos que vocês trouxeram contribuições muito valiosas, eu acho que a modalidade de mesa podemos deixar a metade da tarde como modalidade de mesa, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês, uma frase que me disseram uma vez num evento em Maceió, que eu estava, era o último a ministrar a palestra e me disseram assim, e eu que me senti super lisonjeado, eu quero que vocês também se sintam, eles disseram que ministrar uma palestra finalizando o evento é para poucos, é só para os bons, então, muito obrigado. Obrigadão, professores. Bom, ficam aí, então, perguntas, né? Ficam perguntas aí para a gente pensar, né? Até o nosso próximo encontro, obrigado, obrigado, professores, obrigada. Agradecemos aos professores componentes dessa mesa, a professora Márcia Valéria Paixão, a professora Aline Benigno, o professor Marcos, a professora Cristina Chagas, a professora Igmara Selma, e vamos agora para a parte de encerramento desse evento. Agradecemos a presença de todos, iniciativas como essa nos fazem refletir sobre o mundo em que vivemos, imersos ao contexto do digital, mas também contribui de forma significativa para pensarmos em nossas práticas educacionais na contemporaneidade. Esperamos que esse seminário tenha, de alguma maneira, trazido provocações e contribuições à sua prática profissional. Deixamos nossos agradecimentos e um grande abraço da organização do evento e da Diretoria de Educação à Distância do Instituto Federal do Paraná. Boa noite, muito obrigado. 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 Obrigado.